A expressão matemática abaixo relaciona o número que você calça com o tamanho do seu pé em centímetros. É, portanto, uma expressão que nos permite calcular o número do sapato de uma pessoa a partir da medida do comprimento do pé em centímetros, onde S é o número do sapato, P é o comprimento do pé em centímetros. Assim, o comprimento do pé de uma pessoa que calça sapato de número 37 mede quanto? Ó, o colega aqui falou o seguinte, já risquei o 37. Por quê? Porque se calça 37 e o pé 37 não precisa de forma, concorda? Tá, mas vamos lá. Como é que nós podemos fazer aqui? Se liga, você tem aqui S igual a 5P mais 28 dividido por 4. Você tem duas incógnitas diferentes. Teria que ter um sistema de equação, a não ser que você conheça um desses valores para substituir. Você conhece? Conhece. Conhece o quê? 37. E 37 é o quê? É o tamanho do pé? Ou é o número do sapato? E o número do sapato é qual letra? Então você vem aqui e troca o 37, é que o S for 37. Seu ou não? Só tem um problema. Como acabar com esse 4 aqui, ó? Multiplica cruzado. Então eu tenho 37 vezes 4, 37, 74, 148 igual a 5P mais 28. Seu ou não? Jogo 28 pra cá. 148 menos 28 é igual a 5P. 148 menos 28, 120 igual a 5P. 120 dividido por 5, 24. Então P, que é o comprimento do pé, que é o que ele quer, é 24, opção D. Foi fácil ou não foi? Então vamos pra próxima. Tchau.